É isso aí, minha gente. Estamos aqui na Associação Vale do Sol, onde está acontecendo um treinamento com a Polícia Militar e agentes do Estado também. Portes sobre defesa contra arma de fogo. Ao meu lado, o Tenente Úbida e também o Soldado Fontes, eles que acabaram trazendo essa equipe do Charnesk para cá, para ministrar esse treinamento. O que vocês estão sentindo do treinamento até o presente momento? Dá para ver que o suor já escorre, já treinaram bastante. O que vocês estão sentindo hoje? Graças ao policial aqui, o Soldado Fontes, por trazer essa oportunidade para a gente aqui em Marechal, que a gente não rondou. Ver que policiais de diversas unidades da Polícia Militar e agentes de outras forças de segurança estão fazendo essa atividade. A importância é basicamente a nossa vida, nossa vida em primeiro lugar. Diversas vezes a gente vê policiais passando por problemáticas, enfrentando milhares que tiram suas armas e matam com as próprias armas dos policiais. Às vezes por falta de treinamento, falta de oportunidades como essa. E a gente está aqui para isso, para evitar que nossa vida seja perdida, que a gente possa sempre voltar para casa, para os nossos familiares, com segurança. O policial Fontes, você sentiu do treinamento até agora e a importância também desse treinamento, não só para vocês, mas para os policiais que participaram. Para todos os policiais aí da área de fronteira, policiais da Rotam, policiais de grupo tático, policiais de agentes de segurança da DEPEN, policial civil. Há havendo aí uma integração excelente entre as forças de segurança e o maior aprendizado, a busca de conhecimento constante, né? Para agregar, porque na rua não tem treino. A gente separa-se diretamente com situações reais, que é a segunda maior causa de morte, policiais que perdem arma e morrem. Não só no trabalho diário, mas durante sua folga também. Então a gente tem que proteger o nosso principal patrimônio, que é a nossa vida. E a defesa aí de terceiros também. Legal. A gente acompanha alguns vídeos e matérias do Charnes, que ele fala que o treino tem que ser na brita, tem que ser onde vocês estão no dia a dia, né? Não é dentro de uma academia, não é num tatame, é uma coisa molinha. É na brita mesmo. Sente muito a questão do calor, da pedra, da porrada que vocês tomam aí durante o treinamento? Exatamente, né? Tem aquele velho jargão lá que a gente comenta bastante, né? Que é treino difícil, jogo fácil, né? Então a ideia é essa daí. A gente busca sempre as piores adversidades aí, para botar a gente no limite. Foi uma das ideias dos organizadores, inclusive do Fontes, trazer a gente num ambiente adverso, num ambiente difícil. Aqui no Sol a gente vai no limite corporal, cansaço. E creio que isso daqui vai forjar a gente ter uma boa condição no combate lá para frente, com certeza. Legal, Tenente. Obrigado pela participação de vocês. Parabéns Fontes também pela iniciativa e sucesso aí para a polícia militar do nosso estado. Muito obrigado. Agradeço a cooperatividade aí da imprensa, estar divulgando essa nossa atividade aí e que isso se estenda para policiais não só aqui da fronteira, como do Paraná, como do Brasil inteiro. Policial se preocupar com a própria vida, né? Não só a polícia militar, né? Mas todo o grupo operacional de polícia. Isso, os grupos táticos, o batalhão de fronteira, o pilotão rocão do batalhão de fronteira, o pessoal do 19º batalhão, do 21º, 25º, estão todos participando do curso aí. E é um curso que é indispensável, fundamental para todo operador da polícia militar aí, para todo policial que trabalha, principalmente no operacional. E também o do administrativo, porque ele também porta arma na tua folga, então é importantíssimo. Isso aqui é indispensável, fundamental para todo policial militar. Parabéns, podem voltar para a Brita agora, que agora o bicho pega mais um pouquinho e fique com a gente, que aqui com certeza você tem a melhor informação. Vamos ver tudo o que aconteceu nesse curso aqui, vamos lá. E aí 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 Fala minha gente, beleza? Beleza? Estamos aqui na Associação Vale do Sol, onde está sendo ministrado um curso de retenção e contra retenção de arma de fogo. Um curso ministrado pela equipe aí do Charnesk, Luiz Charnesk. É um cara renomado já na teoria, na teoria, na teoria, na teoria, na teoria desse curso aí, e comigo o Salles, né, que é um dos instrutores junto com o Charnesk, que não pôde estar presente nesse evento, mas já fazendo um apanhado geral junto com a polícia militar. É... Polícia militar e quem mais está participando, o Salles? Aqui hoje temos operadores da Polícia Militar do Paraná, agentes penitenciários, guardas municipais de algumas localidades, inclusive de Cascavel. Temos também pessoal da Polícia Civil. Então, operadores de segurança pública no geral, tanto municipais, estaduais, federais, são o principal público-alvo desse módulo. Fala um pouquinho aí do Charnesk, né, do trabalho que ele realiza juntamente com vocês. Pra salvar a vida de um policial, que você nem conhece. O lance é um aqui, ó. Não morro. Isso, vai, foi, 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 foi. Já foi o braço. Toma, bem. Não é jiu-jitsu. A arma. Quem tem um bom equipamento, tem 70% de vida num ataque arma de pôr. Deu? E faz ela vir, né, tamo lá. Tomou. Bora fazer um plano, cara. Aí eu tenho o que com ele? Cara, eu tô muito orgulhoso de poder estar aqui hoje com você. Não sou de rasgar a ceda aí, rapaziada, sabe, cara? Tentar, desfogos, vai, mudre a arma. Vamos com Deus. Valeu? Pegar a arma. Pegar a arma, caralho. Aqui, ó. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Calma, calma, calma. Acorda, 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 treina, treina. Vai na manhã, vai na manhã. Tá bom, tá bom. Morro. Aí fudeu. Não vou atirar no seu corpo. Morreu, senão. Olha pro homem isso. Olha pra cá. Senão, vem aqui. Fica forte. Todo movimento que eu fazer, ele vai levar a arma junto. Se eu quiser, vai levar a arma junto. Deixa a sua arma, não luta comigo. Já me tiro na barriga. Quando você tentou lutar com ele. Coisa fácil do jiu-jitsu. Grande, Anil Grace. Fico, puxou, tá saindo. Segura lá, Fabião. Puxou, tá saindo, vai pra minhas costas. E não vai minhas costas, tá saindo. Mano ferrou-lho. Põe, no jogo, ele enxoga de cara no chão. E se o Fabio vinha junto de mim, vai rolando no joelho. O que que eu faço com a arma? De novo? Boa! Explona essa porra! Deu as borradoras na minha cabeça, sabe? Mete porra na minha cara. Vai, viu? Vai, vai. Vai, fica a mão fechada. Mão fechada. Isso, vai, foi, 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 foi. O Charnese, ele é faixa preta de Muay Thai do professor Pelé de Curitiba. É faixa preta há 15 anos, inclusive. Desenvolveu aí esse método. É baseado em estudos. Quando o agressor toma a arma do policial e acaba executando o policial com a própria arma. A segunda causa de morte dos policiais, segundo as pesquisas, é quando o meliante, o agressor, toma a arma do policial ou do agente de segurança pública, seja ele municipal, estadual, federal, e o executa com a própria arma. Sobre o curso hoje, o que que vocês estão passando especificamente para os policiais? A gente está passando o trabalho de retenção dessa arma. Quando o agressor tenta subtrair a arma cautelada pelo Estado ou de posse do próprio operador, do próprio profissional, tenta tomar essa arma, estamos instando como operador reter essa arma de fogo para que ele não perca a arma em serviço ou fora dele. Qual a importância desse curso hoje para a polícia? Esse curso, como eu já disse anteriormente, a importância dele, o pessoal buscar treinamento, das polícias do Brasil, buscar esse treinamento, é a segunda causa de morte de policiais, é a subtração do seu armamento. E o policial tem que estar buscando esse tipo de treinamento para que isso não aconteça. a gente tenha muita falsa sensação de segurança de cortar uma arma e que a arma vai resolver tudo. Muito pelo contrário, talvez a própria arma do operador acabe sendo a causa da morte dele, com o agressor subtraindo esse material bélico dele. Por onde vocês já passaram realizando esse curso? O mestre já passou por todas as unidades operacionais do Brasil. A maioria das unidades de operações especiais das polícias militares, civis, federais, rodoviária federal, grupo de agentes penitenciários e guardas municipais do Brasil, é mais fácil perguntar onde ele não deu esse curso, porque a maioria do país, inclusive, já deu alguns cursos internacionais. Na maioria dos estados, na maioria das forças policiais do Brasil, ele já ministrou esse curso. E quem pode fazer esse curso? Hoje está sendo especificamente para a polícia, né? Quem pode fazer? Tem mais gente? Pode fazer. Esse curso é voltado para todo profissional de segurança pública que porte arma de fogo. Também é voltado para todo cidadão que tenha o porte de arma de fogo regulamentado, para profissionais que têm um porte funcional, juízes, promotores, guardas municipais e segurança pública, todos eles. Na verdade, seria um treinamento essencial para o pessoal da segurança pública aí. É importante, então, a polícia militar ou policial se manter sempre na ativa. Treinamentos, treinos de artes marciais, corrida, enfim, treinos de tiro para estar sempre atualizado, digamos assim, né? Sim, a forma física, a questão da mentalidade de combate, a gente trabalha muito no módulo, a mudança de mentalidade do policial para que ele não venha treinar aqui, ele venha treinar aqui e saia daqui e continue treinando. treinando armamento, treinando tiro, treinando táticas policiais, treinando arte marcial, treinando a própria técnica de retenção de arma. É para reviver o guerreiro que existe no policial aí. Salles, muito obrigado pela presença de vocês. Parabéns por esse curso que vocês estão passando para a polícia do Brasil inteiro. Nós, como cidadãos, a gente precisa de uma polícia bem preparada, que consiga sanar os problemas que a gente tem hoje dentro da sociedade e vocês vêm dando um up a mais nesse quesito aí. Parabéns a vocês pela iniciativa, parabéns ao Charnesk também pelo trabalho que vem realizando. Opa, a gente que agradece aí. Nós queremos agradecer os policiais que dão a vida, dão sangue nas ruas pela sociedade aí. Nós temos que agradecer eles, não o contrato, tá tranquilo? Valeu. É isso aí, galera. E vocês continuem ligados com a gente que com certeza aqui você tem a melhor informação. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri